Sejam muito bem-vindos! Agora temos nome, Mentoria Individual do Manual do Cão Ideal. É a mentoria exclusiva que eu faço para os alunos do Manual do Cão Ideal. Se você quiser se tornar aluno do Manual do Cão Ideal, lá na minha bio tem um link, é só você clicar lá e se inscrever e se cadastrar. Se você é aluno do Manual do Cão Ideal, espera aí que a sua hora também vai chegar, mas hoje ainda não é seu dia. A gente vai dar aquela enrolada básica aqui, se você quiser estar assistindo essa live aqui depois, dá uma adiantada lá por volta dos 5 minutos que talvez a gente já comece o assunto. Qual que é a enrolada básica? Se você é aluno do Manual do Cão Ideal, ao entrar para uma live minha, você já sabe o que você tem que fazer. Já vem e já coloca a sua hashtag, a nossa hashtag, a hashtag Impacto MCI. Se você está assistindo isso no YouTube também, a mesma coisa. Coloca a sua hashtag aí, a nossa hashtag, Impacto MCI, e já se identifica. Se você é aluno, já faz isso a primeira coisa. Para quem está assistindo essa live no Instagram, sempre que eu falar alguma coisa, sempre que eu dar alguma dica, sempre que for alguma coisa que faça sentido para você, chuva de corações, tá? Então vamos fazer um teste? O que é chuva de corações? Tem um coração aqui do lado, aí você vai... Isso! Chuva de coração. É o teste. Para quem está assistindo no YouTube, galera, no YouTube a gente tem a mania de mandar um hang loose, tá? Então a gente faz um hang loosezinho lá, a gente faz um assim, para mostrar que eu falei alguma coisa que fez sentido, tá bom? Então, estou esperando aqui a Flávia, minha aluna do Manual do Cão Ideal e também do Grupo de Impacto, entrar para a gente começar a nossa live, tá bom? Hoje eu estou sem microfone porque eu estou sem bateria, mas me digam uma coisa, vocês me veem bem? Vocês me ouvem bem? Então o meu celular está carregando, por isso que eu... Sem áudio no YouTube. Pronto. E agora? Com áudio no YouTube agora. Mas estava sem áudio lá no YouTube. Acho que agora está tudo certo. Beleza? Eu estou sem microfone. Estou com microfone, estou com microfone de lapela, mas eu estou sem fone de ouvido, tá bom? Vamos lá, chegou. Vou adicionar ela aqui. Minha história é boa. Deixa eu ver como é que está o meu áudio. Hello! E aí? Tudo bom? Olá! Beleza? Tudo bom, Rafa? Beleza, tudo bem. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Estou na expectativa, ansiosa. Muito bom! Estamos a 25 dias de um evento que a gente espera durante um ano. Menos, né? Menos, né? É, menos. Bem menos. Mas a gente está na expectativa aí. Quanto mais perto vai chegando, mais a gente vai ficando ansioso, né? Ah, com certeza. Estou nos preparativos aqui. Até porque eu estou pertinho, né? Eu fico mais ansiosa. É, está pertinho. Está bem mais longe, né? Na verdade. Bem mais longe. Show de bola. Me conta aí quem é você. Na verdade, eu sei quem é você, mas quem está assistindo a gente aqui pode ser que não saiba quem é você. E você tem um projeto muito legal que eu acho que você vai trazer muita coisa muito boa para hoje aqui, para a nossa live. Além de eu poder te ajudar, eu acredito que o seu projeto vai ajudar muita gente, né? Você foi, começou com esse projeto, né? Sua história é muito boa. Sem ter cachorro, e aí depois com o cachorro, e aí desenrolou o projeto e, pô, eu sou muito feliz em fazer parte dessa história aí, em poder ter ajudado. E eu vou te falar, hoje, hoje ou ontem, esses dias aí eu recebi uma mensagem de uma menina que estava afim da parada, de fazer isso, ah, eu queria fazer, tá, não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu não sou o cara do cão de assistência, tá? E eu acho que isso é muito legal, deixar bem claro para as pessoas. A minha parada é adestramento e comportamento, e diria mais, muito mais comportamento do que adestramento, né? Mas eu faço também adestramento, mas muito mais comportamento do que adestramento. E para você começar um cão de assistência, se o seu cão não tiver um bom comportamento, você não começa, né? Então foi o que eu falei para a menina. Eu falei, eu não me lembro exatamente agora o nome dela, tanta gente no Instagram, mas eu falei para ela, eu falei, ó, as minhas alunas, e até elas se uniram, né? Elas fazem parte do projeto Joca Amigos, todas elas começaram pelo comportamento. E aí elas se aprofundaram em estudos, em técnicas, em metodologias de pessoas responsáveis por isso, por cães de assistência, para que elas pudessem evoluir no projeto delas. Mas o primeiro passo, sem dúvidas, é o comportamento. Mas vamos lá, vou deixar para você falar, que se não eu fico falando aqui, eu gosto de câmera, áudio. Hoje eu recebi, hoje o diretor da gente lá do Busca Pet me mandou uma mensagem, né? Do cara, o diretor que fez o Radar Pet. E aí, Rafa, eu vi que você foi pai, não sei o quê, eu falei, e aí, Gu, estou louco para gravar de novo. Ele falou, cara, estamos aqui esperando, na hora que soltar, estamos juntos. Muito bom, muito bom. Show de bola. Manda ver, Flávio. Me diga aí, quem é você? De onde você saiu? Por que você saiu? Aonde você chegou? Aonde você... Não. Como você chegou aqui? E aonde você vai chegar? Bem, primeiro, boa noite, né? Para quem está assistindo aí a live. Meu nome é Flávia e foi através do Instagram que eu vi ali a Semana do Comportamento Canino, né? Foi o que me atraiu. E eu entrei na Turma 9, em 2018. Eu entrei na Turma 9. Não tinha cão. E eu entrei para me aprender a lidar com o cão, porque eu já tinha em mente de ter um cão terapeuta, né? Eu já tinha em mente essa ideia, né? Então, eu queria aprender como eu poderia educar um cão, até porque eu nunca tive cão educado, né? Os meus cães eram muitíssimo agitados, né? E eu falei, não, agora eu tenho que aprender a educar esse cão para que eu possa realmente atingir o alvo, que era de ser um cão terapeuta, né? E entrei, então, com o Manual do Cão Ideal, né? Foi super legal, né? Estudei muito. Você pegou a... Você pegou as duas versões, né? A versão 1... Peguei as duas versões. A versão 1, a versão 2 agora, né? Peguei as duas versões. Eu regravei o Manual do Cão Ideal inteiro. Vou contar essa história para a galera. Quando eu resolvi entrar para o online, né? Quando viraram a minha chavinha do presencial para o online, eu não tinha metade das coisas que eu tenho hoje, né? Essa desenvoltura, talvez, com câmera, com áudio e tal. E a primeira gravação do Manual do Cão Ideal, ela era boa, né? Digamos assim, que ela era boa e ela converteu bastante. A gente teve, na primeira gravação, acho que foi até turma 12 ou 13. Então, foram mais ou menos mil... Eu fazia mais ou menos 100 alunos por turma. Então, a gente teve aí... Vamos falar mil alunos, porque as primeiras turmas eu não cheguei a encher 100 alunos, né? A gente fez turmas menores. Então, vamos falar aí. A gente fez mil alunos com a primeira gravação, que não era boa. Era ok, né? Digamos assim, que era ok. Mas quando pegava alguém que não manjava nada, ou que não sabia nada, ela era muito boa. Só que aí, aquela parada da necessidade, né? A gente sabe que o negócio pode ser melhor. E quando eu comecei a pegar mais desenvoltura e tal, eu falei, bom, vou gravar. E aí, eu resolvi gravar sozinho. E quando eu gravei sozinho, aqui em casa, com flipchart, que é a gravação que está hoje... Nossa! Anos luz, né? Anos luz. Anos, deixou para trás a gravação, o manual do cordeiro. Mas assim, o que eu sempre achei muito legal das aulas é a simplicidade com que você consegue passar para a gente, né? Porque é uma coisa assim, é você saber fazer algo e outra é você conseguir passar de uma forma que as pessoas entendam, né? E as aulas eu achei muito legal é isso, né? A questão é você consegue, você tem uma linguagem fácil da gente entender, né? No meu caso, como eu não conhecia nada, então teria que ser assim, um passo a passo para mim vir entender e vir a me interessar, né? Porque se fosse algo, de repente, muito difícil, ele ia acabar ficando desanimado, né? Então, eu acho assim, o manual do cordeiro, versão 1, perfeito. A versão 2, perfeita duas vezes. É. Hoje a galera não tem mais essa oportunidade de ter a versão 1 e a versão 2, se é só a versão 2 que está ativa, né? Mas eu acho que é a minha melhor versão do manual do cordeiro. E diria eu que talvez... Cara, eu tenho algumas coisas que eu sou muito fã do manual do cordeiro e eu acho que talvez as aulas ao vivo em grupo ainda é a melhor coisa que eu posso fazer para todos os alunos. Ainda mais ainda do que uma consultoria individual. Eu acho que a aula em grupo não tem nada que se substitua, sabe? Você vê o que o outro está fazendo, aonde o outro está sofrendo, o que ele está pecando e como que eu consigo ajudar ele a resolver. E aí você absorver aquilo, tem coisa que você pega na aula e fala, caramba, eu tinha essa mesma parada, mas eu não me ligava porque eu, sei lá, passava. E na aula ao vivo, em grupo, a gente tira... Nossa, se vocês forem... Se a gente pegar aqui, né? A minha editora, quando ela... Hoje eu tenho editora, né? Não tinha. Mas quando ela pega uma aula ao vivo, ela fala, ah, foi os melhores cortes de dicas que dá para a gente liberar para a galera que não paga, né? Que está no gratuito. Que é o que real eu faço, né? Eu dou um pedacinho do queijo e falo, galera, para dentro eu tenho um freezer lotado de todos os queijos que você quiser, né? A gente tem desde o parmesão até o queijo golda, né? E a minha editora fala assim, os melhores são das aulas ao vivo, cara. As aulas ao vivo são fantásticas. Com certeza. Com certeza. Ainda mais quando eu estava na turma 9, né? Foi nas aulas ao vivo que eu consegui chegar num cão, né? Eu lembro que eu falei com você, ah, Rafa, mas um cachorro grande, né? A minha casa é pequena. E você falou, não, você pode ter um cachorro grande num apartamento, né? E eu lembro que a turma 9 foi por volta do mês de agosto e o Joca, que é um labrador, chegou para mim em outubro, né? Então, assim, toda aquela interação dentro das aulas ao vivo foi me ajudando a eu ver o perfil do cão que eu iria me adaptar melhor e que eu precisava. E aí foi, Joca chegando em outubro, MCI presencial em novembro, aí o Rafa me joga dentro de um avião para mim para São Paulo. Nossa, foi muito legal. Eu até falo, foi um final de semana super legal porque eu não aproveitei só um dia de MCI, né? Porque eu tive que ir na véspera, ficar no dia e voltar no dia seguinte, né? Foi muito bom, muito legal. Ó, eu vou falar uma coisa aqui para a galera. Eu transformei, transformei essa mulher múltiplas vezes, diria eu. Com certeza, com certeza. Ó, ela não tinha cachorro, aí ela conseguiu encontrar um cachorro ideal para ela, para fazer o que ela veio fazendo hoje, que ela tem um cão de terapia assistida, ela tem um projeto rodando, né? O projeto dela, como é que tá? Ela tá estacionada por causa da pandemia, né? Normal. Exatamente, é no momento. Mas, olha, não é que tá estacionada, a gente tá estudando muito. A gente tá aproveitando esse tempo para estudar mais sobre a intervenção assistida pelo cão, né? Ótimo. E abrindo um leque, assim, de, sabe, uma visão, a nossa visão, tanto a minha, né, como a da Lady e da Lu. A nossa visão tá ficando mais ampla com respeito ao tema e tá sendo muito bom. A gente, assim, a gente já pegou a quarentena e começamos a ter oportunidade de aprendizado, de ter tempo de estudar mais, ler mais, ler livros, e isso tá sendo muito legal. Eu acho que essa é uma dica boa aí para a galera que tá afim de... Talvez não diga trabalhar, né? Não sei se chega ao ponto de ir trabalhar, mas que nem o projeto de vocês é um projeto... Ele não... Ele tem custo? Como é que é, Elfá? Cara, eu... O nosso projeto é um projeto voluntário. Projeto voluntário. Ele é um projeto voluntário. Então, aí que eu te falo, a questão de buscar o conhecimento, ele vai abrindo um leque de oportunidade, né? A gente, bem, anteriormente eu já tinha feito um curso de intervenção assistida, né? Pra mim entender melhor o que que envolvia, né? Porque não é só levar o cão pra brincar na instituição de idoso ou numa clínica, né? Envolve muita coisa. Envolve a preparação do cão, a preparação do condutor. Você tá lidando com pacientes, né? Então, eu fui buscando conhecimento sobre esse assunto. Hoje, né? Tanto eu, a Leite e a Lu, a gente teve a oportunidade de fazer uma capacitação que abriu aí a nossa visão com respeito à intervenção assistida por cães. E hoje a gente vê que a gente pode não só fazer a parte social, como a gente pode fazer também a parte remunerada, né? Dentro desse curso, a gente aprendeu isso de uma forma espetacular, né? Questão de projetos também, né? O programa, como é feito o projeto, né? Então, é algo que é super legal a pessoa que queira levar o seu cão. Mas tem que entender que não é simplesmente um pet, né? Que pode ir numa instituição. E entender também que o grupo que vai se formando, ele tem que buscar conhecimento do assunto, uma capacitação, né? Pra que ele possa entender, ele possa atingir o objetivo também. O objetivo do projeto. Sem dúvidas. Então, ó, ó que legal. Uma coisa que pra vocês ia ser 100% voluntário, vocês já avisaram algo que possa ter um retorno. E, cara, às vezes, né, eu acho que o maior retorno do projeto voluntário é o retorno, não vou falar financeiro, é o retorno pessoal. Né? Você falar, você sair de, digamos, tá? A uma lavada. Você fala, caramba, hoje foi foda, meu cachorro foi foda. A gente ajudou idosos, crianças, pessoas com câncer, sei lá. Então, eu acho que o maior retorno... A Gisele, não sei, você sabe quem é a Gi, né? A Gi dos australians lá de Fortaleza. Ela fala muito isso. Ela fala que por maior valor que tenha financeiro, nada paga você sair de dentro de um lugar com... Ela não fala uma lavada, ela usa um outro termo. Mas com a... Cara, esqueci o nome. Ai, é uma satisfação, uma gratificação imensa. A gratificante, né? O quanto você vê que o seu cachorro pode ajudar uma outra pessoa a ficar melhor. Não diria que ela vai ser melhor, mas ela ficou melhor naquele momento de interação com o seu cachorro, com o seu cão. Exatamente. É a oportunidade de dar uma qualidade de vida pra aquela pessoa, né? Isso realmente é super gratificante. E tem duas coisas que é muito louca, né? Uma é da pessoa, e a outra é de você sentir o quanto o seu cão pode ser útil, né? Não só, tipo assim, e quando eu falo útil, não tô querendo botar ele pra trabalhar, sabe? Mas o quanto ele pode fazer coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Tipo assim, cara, o meu cachorro, porra, o meu cachorro trouxe um sorriso pra uma pessoa que não sorria há 30 anos. Meu cachorro fez uma pessoa falar, né? Abriu, né? Acho que tem relatos disso. Tipo, o cara não falava há 30 anos e falou. Depois que viu o meu cachorro, que passou a mão no meu cachorro, até me arrepia. Nossa, me arrepiou mesmo. E tipo assim, são coisas que só quem tem cachorro consegue entender isso e saber o quanto isso vale a pena fazer. Mas, né? Eu acho que... Eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto da Flávia, segue ela aí no Instagram. Vou deixar o... Flávia, vocês estão vendo aqui, aparece o Instagram dela. Sai da live rapidinho, entra no Instagram dela, segue ela e depois vocês vão começar a seguir o projeto Jocamigos. Ela vai dar várias dicas pra você... Vai dar dicas... Fala com ela. Se você quer saber um pouquinho mais da parada, fala com ela. Ela sabe como te conduzir. Tá bom? E eu acho que é o primeiro start aí pra quem tá afim e pra quem queria saber um pouquinho mais sobre cães de assistência. Eu acho que eu vou deixar vocês, né? Porque os seguidores, na mão de pessoas sérias. Né? Diga. É interessante que através dessa busca de conhecimento que a gente fez, a gente descobriu que o cão terapeuta, ele não entra no cão de assistência. Olha que interessante. O cão terapeuta, ele é um cão de intervenção assistida. Então, assim, essas nomenclaturas, né? Como é que vai ficando diferente a partir da... Você vai buscando ali a questão de nomenclatura, né? É, mas a nomenclatura, vamos falar que ela é uma coisa que ela... Tipo... Sabe? É só um simples nome. É igual a parada do adestrador, né? Muitos se julgam hoje, né? As pessoas falam que, ah, o adestrador é o cara que ensina comandos. Como se ensinar comandos fosse coisa fácil, né? Exatamente. Como se ensinar um comando fosse fácil. Como se você não tivesse que ler um cachorro. Como se você não tivesse que saber sobre as características daquele cão. Como se você não precisasse saber dos sinais de apaziguamento, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Como se ensinar um cachorro fosse fácil. Então, tipo assim, ah, o adestrador... Você é um simples adestrador. Você é adestrador, você é ensinador de comando. Não, mano. Se o cara não sabe ler um cachorro, ele não consegue nem ensinar o cachorro a sentar. Que é um comportamento natural que o cachorro expressa naturalmente. Né? E pra muitas pessoas, os nomes, elas se apegam muito a nomes, tá? Então, tipo assim, o que que... É, realmente, é. Se a pessoa vier perguntar pra mim o que que eu sou, Eu falo, cara, eu não tenho um nome pra mim. Eu ajudo as pessoas a solucionarem problemas e terem qualidade de vida com seus cães. Eu acho que esse é o nome que eu posso botar pra mim. Eu não sei se eu sou adestrador, se eu sou comportamentalista, se eu sou especialista em comportamento. Eu não tô cagando em andando pra esses títulos que colocam em cima de mim. Eu sou o cara que transforma a vida das pessoas online. Acabou. Foda-se. Sabe? E dane-se... Eu acho que essa é a frase ideal, que você transforma a vida das pessoas. Não só a vida dos nossos cães, mas as nossas vidas. Né? Eu posso dizer que depois que eu entrei pro Manual do Cão Ideal e conheci você, e consequentemente outros também, que é do nosso grupo, né? Eu tive um crescimento muito grande nessa parte de cães, né? E amizade. Amizade. Sinceramente, a vida melhorou, com certeza. A vida melhorou. O cão, ele tem o poder de atrair... O nosso melhor amigo, ele atrai as melhores pessoas. A verdade é essa. É verdade. Eu tava falando... Eu acho que eu falei com a Jennifer ontem, e a gente falou sobre isso. Eu tenho muito mais amigos hoje que vieram a partir dos cães, do que amigos com cães. Entende? Então, eu tenho mais amigos que vieram por causa dos cães, né? Das minhas relações com o cachorro, do que amigos com o cachorro. Que são amigos que têm cachorro. Então, muito mais amigos por causa dos cachorros. E o cachorro tem essa capacidade, né? Agora, eu vou... A gente vai embora nesse papo nosso aqui, né? Mas eu vou falar pra vocês o que eu falei, que eu deixei passar. Mas por que eu falei que eu transformei a vida dessa mulher múltiplas vezes? Uma, ela não tinha cachorro. E aí, ela pegou um cachorro. Duas, ela desenvolveu um projeto. Ela botou o projeto pra rodar de terapia assistida, de intervenção assistida. Sei lá o nome, o título. Dane-se a gente tá falando aqui. Não tem problema, né? Julgar isso. Três, essa mulher nunca tinha pego um avião, né? E aí, no evento ao vivo do ano passado, que foi o evento que ela entrou pro grupo de impacto, ela veio do Rio, de avião, pra São Paulo, né? Depois entrou pro grupo de impacto também. Tá aí no grupo de impacto com a gente. E vai vir... E aí, ela fez... Eu acho que o mais legal disso tudo aqui... Tudo isso tem um porquê. Fez e treinou. Tá treinando o Joca pra pegar... Quantas horas de viagem vocês vão vir de carro? Olha, vai dar mais ou menos umas sete, porque a gente vai ter que fazer umas paradas com o Joca, né? Porque é uma viagem longa pra ele. Então, direto seria seis. Mas a gente tá calculando aí mais ou menos umas sete horas. Banheirinho, banheirinho de leve. Né? Então, múltiplas vezes, ela foi transformada aí. Cara, o dia que ela falou, ó... Eu nunca tinha entrado no avião. Obrigado por você fazer eu entrar no avião. Eu falei, cara, eu não sou foda. Eu sou foda mesmo. Dessa vez eu fui foda, né? Puta e pariu, porque, meu... Consegui, né? Você falou, nunca ninguém tinha conseguido me colocar dentro de um avião e você conseguiu. Isso, eu sempre pensava assim. Ah, no avião? Não, eu vou de carro, né? Sempre pensava assim. E foi interessante, porque eu sou uma pessoa muitíssima ansiosa, né? E eu fui tão bem... Porque eu queria tanto chegar lá no MCI, no presencial, porque foi um dia que a gente só falou de cachorro. Puta verdade. É muito bom você falar daquilo que você gosta com pessoas que também gostam, né? É muito legal, né? Porque às vezes você fala com colega de trabalho que não liga muito, né? Você não tem muito papo, né? A tribo se reúne, né? Quando se reúne, né? Eu entrei, então, pro grupo de impacto, né? Aí o nosso grupo no Telegram, o que a gente fala? De cachorro, né? Então, é só acrescentou. Vai só acrescentando a gente. Boa, boa, Flá. Isso mesmo. E é bem isso mesmo. Quando a gente se une, né? Quando a gente se une pra falar de uma coisa, o começo, o meio e o fim é cachorro, né? Que é quando a gente tá na tribo. Que nem uma das coisas que eu falo aqui no meu Instagram, por mais que eu coloque muita coisa pessoal minha, eu tento manter muito foco no que é a nossa tribo aqui, né? A tribo do meu Instagram. Tem 51 mil pessoas aqui. Qual que é a minha tribo? A minha tribo é o destramento do comportamento. Então, eu tento manter muito esse foco. Às vezes, o pessoal me manda Ah, Rafa, compartilha isso, compartilha aquilo. Eu falo, galera, eu vou tentar desviar o foco o menos possível. Porque se eu fizer com uma, eu tenho que fazer com todo mundo. Né? Então, eu desvio o foco do que é o Instagram, do adestramento do comportamento, quase zero, né? E eu pego bem pesado na parada dele. Tanto que eu até evito coisas postadas. Evito naquelas, né? Eu posto o meu dia a dia, porque se vocês não veem o meu dia a dia, vocês não acreditam, né? As pessoas que não veem o meu dia a dia não acreditam que eu sou real, que as coisas são real, que a Scully é real, né? A galera não acredita que a Scully tá cuidando do Henrique com a babá agora, né? Ela virou babá. Eu vi a foto, ficou linda a foto. Ela fica em cima. Aí, ele faz um barulhinho, ela já fica toda... É. Mas, Flá, vamos lá, cara. A gente entrou aqui pra falar sobre uma... O que eu tô fazendo agora com os alunos, né? Do Manual do Cão Ideal. Exclusivo isso daqui. Pros alunos do Manual do Cão Ideal. Dei prioridade primeiro para os meus 10 melhores alunos, que são a galera do Grupo de Impacto, que vai ocorrer daqui 25 dias. E daqui alguns dias também vai ter o evento de novo, né? Que esse ano, infelizmente, não vai ser presencial, ele vai ser online por causa da pandemia. Pra quem é aluno, o evento é gratuito. Será gratuito esse ano. Ano passado não foi, porque ele foi presencial. Mas, pra quem é aluno, o evento tá gratuito lá na plataforma. E, pra quem não é aluno, nesse mês de agosto, a gente fez um valor basicamente irrisório, R$9,97. Manda um direct aí, em algum lugar, pra participar desse evento no dia 1 do 11. Mas, vamos lá, mulher. Falar sobre... Sobre o que você precisa de mim aí. Que eu acho que o intuito dessa mentoria aqui é isso. Tipo, extrair alguma coisa de mim pra alguma coisa que você precisa, né? Uma coisa que eu aprendi com você, a gente nunca deve cobrar do cão aquilo que a gente não ensinou. Verdade. É. Então, hoje, um probleminha que eu tô com o Jock é exatamente isso. Eu não ensinei ele algo. E aí, hoje, isso tá afetando. O que que acontece? Como o Jock já tinha um temperamento, assim, tranquilão, né? Tem hora que faz mais bagunça e tal, né? Mas, eu comecei a perceber um tempo atrás e não liguei pra isso. Pregador. Pregador caía do varal, aí ele corria e pegava. Qual era o meu temor? Aquele arame, né? Do pregador. Então, eu corria e tirava da boca dele. Mas, eu não ensinei ele a soltar. Tá. Mas, por que que não... Eu fazia isso por causa do medo do arame sair e ele acabar engolindo aquilo. Então, as poucas vezes, isso aconteceu com o pregador no varal, né? Poucas vezes. E ele... De uns tempos pra cá, o que que tá acontecendo? Ele tá pegando, realmente, algumas coisas e, tipo, que escondendo na boca. E não solta. Então, é isso que eu precisava ajudar ele a ensinar ele. Porque, quando eu fui fazer a brincadeira com a bolinha, eu fiz aquilo. Eu peguei duas bolinhas iguais, né? Então, eu jogava a bolinha e ficava brincando com a outra. Só que eu comprei uma bolinha muito ruim, sabe? A bolinha não quica. Ah, é uma bolinha de tênis? Não, ela não é de... A bolinha de tênis, ela quica. É melhor, né? É que tem uma bolinha de tênis que elas são duras. São meio pesadas. Isso, então. Aí, o que acontece? Aí, eu não vi muita necessidade dele ficar ao busco e traz. E aí, acho que nessa brincadeira dele pegar a bolinha e levar pra ele, ele, às vezes, pode pegar um objeto perigoso, entende? E ele acostumou, tipo assim, esconder dentro da boca e atirar. Mas ele deixa pra você tirar, né? Ah, ele deixa eu tirar. Porque parece assim, ele até parece que tá gostando. Porque quando ele pegava o pregador, eu ia lá correndo, abria a boca, tirava, né? Porque aquele medo dele acabar engolindo. E aí, eu percebi isso nele, que, às vezes, ele pega alguma coisa e esconde dentro da boca. E meu medo é dele engolir. Porque eu falei com você, ele que engoliu minha aliança, né? Então, fiquei três dias revirando cocô de cachorro, mas achei minha aliança, né? Tudo bem, né? Ainda bem que ele engoliu a aliança. Vai que você fala, ele engoliu a aliança e não sai, não sai, não sai. Teu marido ia falar, e aí, meu? Esse cocô de cachorro, o que será que deu essa aliança aí, hein, meu? Aí ia ficar ruim pra você, cara. Ah, meu Deus. Já pensou? Outro dia, eu tava vendo um vídeo, eu sigo uma página aqui de futebol, né? E aí, os caras, tipo a galera, assim, todo mundo na areia procurando a aliança. Muito engraçado. Eu fiquei nerviosa. Eu falei, meu, imagina esses caras que vão jogar e o cara volta sem aliança. E aí? Meu Deus, é um problema sério, né? E pra achar a aliança, né? A mesma parada aí do cocô, né? Mas me diz uma coisa. A gente tem uma aula específica lá no Manual do Cão Ideal que fala sobre isso, né? Uma aula de retriever, né? Como que a gente ensinar o cachorro pra trazer o objeto e não só trazer, né? Trazer, soltar, buscar. Então, eu acho que a aula de retriever, ela ensina basicamente três coisas, né? Busca, volta, né? Fazer o cachorro voltar com o objeto e o solta, e o larga, né? Então, o que que você fez da aula? E o que que você acha que você fez? Ou o que que você não fez? O que que você dá? O que que dá pra fazer? Porque... O que que aconteceu? Eu não fiz o seguinte. Eu iniciei jogando a bolinha. Ele trazia pra mim, mas ele soltava quando eu brincava com outra bolinha, né? Ele começou a soltar. Aí eu deixei por isso. Mas agora o que que ele tá fazendo? Eu acho que é por causa dessa história do pregador de tirar da boca, ele vem até mim e volta correndo. Com a bola na boca. Ah, ele tá brincando. Ele tá na brincadeira. Ele tá na brincadeira. E aí ele faz isso com algumas coisas que ele encontrar no chão, né? Às vezes ele pega alguma coisa. Aí ele vem com aquele todo rebolado dele. Eu já olho pra ele e falo Caramba, tem alguma coisa na boca dele. Aí eu abro e tem, às vezes... Esse dia tinha uma batata. Então, vamos lá. O que que você pode fazer, né? O ideal é comprar duas bolinhas boas aí. Ou se diverte, pega duas bolinhas, cria duas bolinhas aí. Eu gosto de... Eu acho que... E talvez não precisa nem ser uma bolinha, né? Talvez eu acho que a gente pode ser um outro brinquedo, algo que ele goste real mesmo, que ele goste bastante. E faz o trabalho... Faz a estimulação lá igual da aula, né? Joga, estimula o que tá na sua mão, valoriza o que tá na sua mão. Faz igualzinho o que tem lá na aula, tá? Então, esse é o primeiro passo aí pra você conseguir. E pra também montar o processo de buscar, trazer e soltar, né? Vamos montar esse processo que eu acho que é bem importante. Principalmente pro seu cachorro. Vai lá na terapia assistida, caiu alguma coisa, ele pegou, ele tem que trazer e soltar. Exatamente, né? Essa é a minha preocupação. De cair alguma coisa, ele achar interessante esconder. Esconder na boca. Achando legal alguém ir lá, abrir, tirar. Ele tá brincando com o negócio. Então, pra ele... Tá fazendo sentido essa brincadeira dele aí com o negócio. Pra ele é legal esse começo aí, essa brincadeira. Não que isso seja ruim, tá? Pra você. Isso é bom. Porque se ele tá brincando, é melhor do que... Eu gosto dessa... Vamos dizer, eu gosto dessa posse, né? O que que é? Isso é uma posse... Uma posse... Como é que posso falar? Uma posse jogada, né? Uma posse game, né? Uma posse que é um... Ele tá brincando com você. Ele não é uma posse agressiva, né? Que seria uma posse de prey. E aí a gente falaria o que que é prey? É de caça, né? Uma posse pela caça. Não, é uma posse que é uma posse... Uma posse play, vai. Vamos falar assim. Posse play que seria uma posse de brincar. Tá? Isso traz e possibilita pra você diversas formas de brincadeira. Né? Com o seu cachorro. Que é... Você pode fazer essa troca do jeito que eu faço lá na aula. Mas você pode fazer essa troca também com comida. Né? Então o que que você faz? Você... E aí eu acho que talvez seria uma segunda etapa. Faz o processo do retriever igualzinho da aula. Usa lá igualzinho a aula. E depois você faz uma generalização com o pregador. Só que aí você usa do solta. E quando ele soltar você paga com comida. Não com brinquedo. Porque aí você... Entendi. Você aumenta o reforço pelo solta. Né? E não... E não você gera um estímulo de brincadeira. De novo. O que que... Quando a gente vai... Quando a gente tá fazendo o retriever de soltar, buscar, jogar, soltar, buscar, jogar. A gente tá no jogo... Né? No game onde o cachorro está brincando. Quando ele pega algo já não virou mais uma brincadeira. Então não dá pra você fazer ele soltar e depois jogar de novo. que o jogar de novo seria uma recompensa. Ó. Porque você soltou eu tô te recompensando jogando de novo. Né? A gente consegue entender isso. Então o que que você faz? Você faz o pagamento com o petisco por simples fato dele ter soltado. E aí acaba por ali. Né? Que é o que... Que é um petisco... Não... Depende do que ele gosta, né? Eu não gosto de ficar preso ao petisco se você conseguir usar sei lá coisas do dia a dia. Sabe? Ah, uma fruta algo que tá fácil. Tá? Pra você ter várias formas de pagamento. E aí depois você vai tirando o petisco, né? Uma das coisas que eu ensino muito dentro do Manual do Cão Ideal é que a gente não fique preso a só pagar o cachorro com alimento. Né? Que o cachorro entenda reforços de comida de brinquedo de carinho de estímulos sonoros que o cachorro entenda vários tipos de reforços. Mas no começo da brincadeira a gente vai fazer o reforço na comida. Depois a gente vai tirando. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o treino do Retriever normal com dois objetos segue o treino certinho. Depois você vai fazer uma generalização só que aí você vai colocar ele à prova. Então, o que você tá fazendo? Você tá ensinando a primeiro passo e segundo passo você tá colocando ele na prova. E aí você vai trabalhar o que a gente diria que é a correção. Só que você não vai precisar corrigir porque ele já vai saber o que ele vai ter que fazer. Quando você pediu solta ele vai te tubiar. Tipo assim, por que solta? Você não tem nada pra jogar pra mim. Entende? Ele vai pensar isso. Quando você apresenta algo que você vai falar não, solta. E aí ele vai falar por quê? Aí você vai falar pra ele porque eu tenho comida. aí ele vai falar ah tá, então vale a pena. Aí você paga o solta e acaba a brincadeira por ali. E vai buscar fazer outra coisa com o cachorro. Tá? Então são dois processos. Só que um vai puxar o outro e vai depender de você gerar o outro. Você vai ter que botar o outro botar ele no jogo do outro. E como que você vai botar ele no jogo do outro? Coloca ele à prova. Então monta o a dificuldade. Monta o negócio. Faz o pregador cair de propósito. Ah, puta, não confio no pregador. Pode ser que ele fique numa posse grande até porque ela usa das brincadeiras e etc e tal. Faz outra coisa. Sei lá, talvez uma meia. Pode ser algo que ele pegue também. Exato. Então faz a meia. E aí você vai que tem o estímulo também de caça, né? Porque ela acaba virando uma bolinha e se ela tiver aberta ela tem rabo, né? Ele anda, ela balança. Então tem todo esse estímulo. Faz na meia que talvez não faça tão mal quanto um pregador por causa do ferrinho e tudo mais. Não machuque por dentro caso aconteça alguma coisa. Não tá difícil. É só botar treino. Tá bem. E como eu falei com a com a Diego Ferrontem eu botei treino pra ela que é uma das coisas que eu gosto de fazer com vocês é botar treino e botar comprometimento. Eu fiz ela se comprometer aqui com a galera. Então eu acho que é a mesma coisa que eu vou fazer com você. Se comprometa com a galera que a galera vai te seguir vai ver lá porque você tá treinando seu cachorro e como que ele vai ser essa evolução. Sem prazo. Ótimo. Não se cobre por isso. Só faça. E quando você precisar de mim você tem. Você sabe aonde me encontrar. Você é mais fácil do que a outra galera. Eu quero dar a galera seja difícil. Mas você tem o contato mais direto. Então a gente dentro do grupo do grupo de impacto tem esse contato mais direto. Então fica até mais fácil pra você. Não que pros outros alguns não seja difícil mas é que o grupo de impacto é meu WhatsApp é meu Telegram. Então eu abro pra mandar um áudio pra galera num dog de ouro lá todos os dias e eu vejo vocês. Eu falo com vocês. A gente interage. Eu vou vendo lá. Às vezes tem áudio pra caramba. Eu boto no 2X lá vou tomando um café e vou ouvindo. Mas é assim. Então vamos lá. Passo um. Retriever. Muito bem feitinho. Com dois brinquedos. Passo dois. Generalização. Você gerando a dificuldade. Você botando o cachorro à prova. Se compromete e façam. E paga. Não vai ter nada difícil. E lá no sítio a gente testa. E aí a gente testa com coisas mais difíceis. Sim. Porque como a gente vai estar intenso lá. Serão três dias a gente lá. Vai dar pra ver coisas que você talvez não via antes. Então a gente vai testando com outras coisas. Com certeza. Com certeza. vai ser algo novo. Num ambiente diferente. Ele num lugar diferente. Então vai ser algo assim bem novo. Vou poder observar ele de outro ângulo também. Observar ele de outro ângulo. Eu acho que além de observar ele que foi o que eu falei da aula ao vivo. observar e na aula ao vivo a gente vê os casos. No grupo de impacto nos três dias lá a gente vai ver os cães e não os casos. Então eu acho que talvez o que seja mais enriquecedor disso é você ver os outros trabalhando com os seus cães. E talvez eu trabalhando com os cães dos outros. Eu acho que talvez essa é uma das coisas que vocês querem ver bastante. Eu? Você mexe no meu cachorro? E o quanto eu posso extrair de um cachorro? E vai entrar muito no que eu fazia antes que era ir lá treinar o cachorro dos outros. Só que com vocês é mais simples pelo seguinte vocês sabem que em dois, três dias talvez eu não consiga desenrolar nada porque eu não tenho feeling nenhum com o cachorro de vocês. O cachorro de vocês nunca me viu na vida. Então pode ser que não saia nada. Mas vocês vão estar lá e aí se eu vejo que eu não consigo tirar nada porque o cachorro não se conecta comigo que isso pode acontecer que é o processo do adestramento presencial. Às vezes o cachorro vai se conectar com o adestrador presencial depois de três, quatro, cinco sessões que o adestrador desculpa que o cachorro entende que aquele cara é provedor de reforços que aquele cara é bom que aquela moça gera recompensas. Depois de três, quatro, cinco aulas. Então com vocês é muito claro isso. Tá tudo bem não é de errado com isso. Mas o que é legal é que vocês estarão lá e eu vou falar faz assim, faz assado faz assim, faz assado faz assim, faz assado faz assim, faz assado pra que haja a evolução maior, né? Exato. E aí a gente vai poder dar continuidade a todo esse processo depois, né? O que vai ser legal vai ser isso. Você vai falar faz isso, faz aquilo faz aquilo outro e aí a gente chega em casa e manda ver. Boa. Show de bola. Agora me diz uma coisa uma coisa que eu perguntei pra Jennifer e eu vou perguntar pra você pra onde você quer ir agora? Qual que é o próximo passo, Pujoca? Sim, eu sei que você tem um projeto que o projeto vai acontecer e é até legal, né? O grupo de impacto foi tão bom vou contar essa história aqui pra galera quando eu tinha patrocínio, né? De uma marca de ração hoje não tem mais, né? E se alguma alguma marca quiser me patrocinar estamos aí só em contato comigo alguma marca que seja boa, tá? Não vem com porcaria não mas é uma eu não consigo ser de boa eu sou assim mas uma das uma das das ramificações eu vou falar assim um dos braços da marca que me patrocinava entrou em contato comigo porque eles queriam que eu fizesse a parte de terapia assistida com os cães e tal e eu passei o projeto pra Flávia e a Flávia juntou com a Lady e com a Lu que são alunas do grupo de impacto do Manual do Cão Ideal e estão desenrolando o projeto como é que está o projeto da Origins? Então basicamente vocês têm o patrocínio da Origins pra algumas instituições pra alimentação dos cães aí do joca e tal e material de trabalho né? Na verdade devido toda essa pandemia isso também ficou parado no momento porque a gente iria realmente fazer junto com a Origins a entrega das fraldas com o cão terapeuta mas as instituições realmente até visitas de parentes está travado está travado então a gente está aguardando realmente voltar tudo isso ao normal pra gente poder entrar com eles a gente tem um grupo também no Whatsapp um grupo com eles da Origins e aí a gente está sempre se comunicando também sempre se falando né? Então eles não deixaram o projeto morrer o projeto está vivo só Não, não está vivo a gente está lá no grupo eles estão sempre se comunicando com a gente e aquilo até perguntam em qual localidade que se igual eu sou daqui do Rio né? se já tem desperguntado se aqui já está voltando alguma coisa mas não por enquanto não já tive toda essa pandemia acho que essa área realmente de principalmente de idosos vai ser a última coisa que vai que a gente vai poder ter acesso E olha lá Tomara que saia a vacina E olha lá se bobear só quando tiver uma vacina né? Tomara que saia a vacina o quanto antes Exato Mas bom beleza Então esse projeto está rodando ainda mas e aí o que que você qual é o objetivo Cujoca? Qual é o próximo passo que você tem gravado traçado pra ele e pra você né? Óbvio Com certeza Bem agora o que que a gente tem pensado Eu penso eu gosto muito da área psiquiátrica que é a área que já estou atuando com Jota Então eu pretendo me dedicar mais a essa área Eu ia uma vez por mês e voltando eu pretendo ir duas vezes no mês na clínica Eu gosto dessa área A Ledia ela gosta muito da parte de educação crianças então a gente está fazendo isso no projeto a área com pacientes psiquiátricos outro com com a educação educação assistida e a gente está mexendo também no Instagram padronizando tudo legal e o que eu pretendo agora mais a frente Eu acho que a gente fez um curso de capacitação bem legal que dá pra gente agora não vamos precisar de repente investir nessa parte mas eu tenho vontade de entrar mais a fundo nessa parte de comportamento psicologia canina pra mim poder avaliar cães do projeto porque eu pretendo ter pelo menos mais um cão no projeto E se eu puder eu mesmo fazer essa avaliação eu acho que ia ser muito legal eu poder avaliar ali o cão selecionar um cão que dá pra eu trabalho como cão terapeuta acompanhar todo esse processo eu acho então assim eu estou muito encantada graças ao Rafa ao MCI eu estou amando isso tudo de comportamento canino é uma coisa assim quando eu peguei o manual do cão ideal eu achei que eu só ia estudar aquilo ali e tá vou ensinar o meu cão a ser um cão educado mas não criou em mim essa vontade e eu penso mais à frente hoje atualmente não dá pra mim fazer isso mas dentro desse né do cão terapeuta da terapia assistida eu tenho vontade de fazer uma faculdade de psicologia entende pra mim poder assim o profissional da saúde junto com o cão terapeuta ali e eu poder ajudar mais pessoas porque é muito legal Rafa é muito legal é muito gratificante e a gente vê os resultados ali prontamente quando você leva um cão pra interagir com paciente psiquiátrico é algo assim é um retorno bem bem evidente bem rápido ó que louco então assim eu tenho eu tô subindo degrauzinho por degrauzinho né é o melhor que você faz devagarinho são alvos à frente claro né mas eu tô subindo degrauzinho por degrauzinho e a gente vai realizando os sonhos né muito louco muito feliz quando entrei pro Manual do Cão Ideal eu tinha um sonho e aí a gente foi realizando junto né Rafa projeto tudo né treinamento do cão e a gente vai realizando esses sonhos e você tem que tá junto comigo hein até o final até a tampa tô muito feliz por você uma pessoa que entrou sem cachorro tá saindo com um projeto psicóloga psiquiatra adestradora muito bom show de bola muito feliz por ter conseguido fazer isso com você com o seu cachorro eu acho que é uma das coisas né que eu falo bastante que propósito né qual que é o propósito de ter tudo isso de fazer tudo isso simplesmente gerar qualidade de vida melhor pras pessoas e pros cães e sozinho eu não conseguiria eu não conseguiria fazer o que você tá fazendo não por uma questão de capacidade mas por uma questão de time de tempo de de vontades né minha parada é outra eu não talvez não me conecto cem por cento a isso acho que eu sou muito acelerado pra essas coisas de muito calma sabe eu quero ver o cachorro correndo não quero ver ele sentado recebendo carinho sabe não que isso seja ruim claro tem o seu lado bom das suas partes mas eu gosto da brincadeira pegada sabe do cachorro correndo do cachorro pulando da gente eu gosto dos capéticos correria uma aquela bagunça tem que chegar rápido tem que sair rápido eu sou assim e talvez esse projeto não é um projeto que encaixaria comigo mas o meu processo inicial fez com que colocasse vocês e eu posso falar você e vocês por causa das meninas também que entraram exatamente junto aí que compraram uma briga junto com você e elas estão muito animadas elas têm muitas ideias e eu achei legal foi isso né esse multiprofissionalismo nosso né então assim quando junta eu leide a lua aí uma tem ideia disso a outra tem ideia daquilo uma é mais capacitada em escrever embolar um post e isso está sendo muito legal pra gente né sabe criou uma união entre a gente e a gente joga as ideias pega a opinião uma da outra é algo muito bom de novo é o processo de tribo cara processo de comunidade se a gente for pegar lá atrás atrás né lá atrás a galera pra viver vivia assim se juntava e os melhores iam em busca de alimento o outro ia fazer a cabana o outro acendia o fogo e o outro ia atrás de uma coberta né e tava todo mundo no mesmo propósito viver bem viver só que cada um com as suas digamos vai especializações especialidades ou com os seus traquejos pra fazer x y z é só a gente tá junto no mesmo barco quando a gente tá junto no mesmo barco a gente rema tem uns que remam mais forte tem uns que fazem a curva melhor né então é só tem que e aí né tem que ter todo mundo né é o que eu falo a gente tem que ter né tem que ter todos os lados né se você não tem todos os lados você não consegue montar o quebra-cabeça fica faltando peças ou fica você monta o meio fica bom mas e as arestas né não dá pra colocar na parede porque ele não encaixa na moldura sabe então é o quebra-cabeça que fica falho e quando a gente junta com que aí de novo mesmo propósito mesma vontade com especialidades diferentes a gente consegue e o manual do coelho é muito isso é juntar pessoas óbvio eu faço toda a parte da mentoria né o que é a mentoria é um cara que tem uma experiência maior do que as outras pessoas e que tá ajudando as outras pessoas a evoluírem mas eu boto vocês em comunidade né estar em comunidade faz com que a evolução a evolução com que ó se você estivesse sozinha você não teria evoluído o que você evoluiu estando junto com as meninas exatamente e o interessante é que tudo isso do projeto ele acabou atraindo outras pessoas né porque o que que acontece hoje esse a gente apesar de não ter fechado o contrato com a Origens ainda né devido a essa pandemia mas o grupo ele aumentou porque pra mim é cobrir no caso aqui o Rio de Janeiro acabou entrando a Viviane que é uma fonodióloga e tem um cão terapeuta né e lá em Limeira entrou a Tânia também que vai conduzir um cão então olha que legal hoje a gente tem dois três quatro cinco cães pra sair aí no projeto né que estão em treinamento né pra sair né aí no projeto e deixa eu te fazer uma pergunta quando você fala em ter mais em ter mais cães você falou ah eu queria eu quero aprender a eu encontrar os cachorros ou a eu como é que foi que você falou não é encontrar avaliar né avaliar o cão eu quero eu avaliar você quer ter mais cães você ou você quer ter mais pessoas com cães é eu a princípio eu queria ter mais uma pessoa com cão né eu acho que aqui pra minha pra minha região seria legal entende mais uma pessoa com seu cão e aí eu acho assim é eu buscando conhecimento entendendo bem os comportamentos e tal eu avalio não só a entrada desse cão mas eu avalio todo o trabalho também porque durante todo esse processo né questão de estresse do cão e tudo mais né eu costumo até como eu já atuei né o ano passado esse ano até antes da pandemia eu faço sempre um relatório toda visita até pra me acompanhar o progresso do Jock se ele regrediu alguma coisa e tal pra mim fazemos ajustes então eu acho assim eu me aprofundar nisso pra mim fazer uma avaliação vai ser muito legal eu posso fazer a avaliação pra esse cão e eu posso fazer a avaliação também até pessoas que forem aí né ah também vou ter um projeto né eu também quero fazer essa visitação eu poder ajudar essas pessoas também a ter um projeto legal pergunta você tem essa cartilha dessa é caralho esqueci o nome que a gente está falando que a gente está falando aqui agora avaliação você tem essa cartilha de tipo assim ó cachorro tem que tirar nota X e início nota Y naquilo você tem isso pronto pra fazer essa avaliação eu até passei pra ledi pra lu sabe uma avaliação agora eu não lembro se é daí a raio uma coisa assim que eu achei tava tudo em inglês aí eu traduzi né pra gente até discutir algumas coisas ali dentro sabe é muito legal a avaliação deles né vamos fazer uma vamos fazer o seguinte é pra pro evento pra gente bater papo lá à noite né não não como grade de de aula né mas pra gente bater papo à noite vamos montar todo mundo junto esse esse processo de avaliação lá nos três dias isso é legal então já já faz isso aí você junta com a ledi e com a e com a lu meio que peguem as coisas e a gente monta isso junto pra vocês conseguirem pra você né você quer fazer isso pra você conseguir fazer isso e também pras meninas conseguirem fazer e também com certeza pra elas também é pra elas também e também que era uma coisa que a gente ia fazer né que eu ia mostrar como por causa da pandemia a gente não vai conseguir fazer a ida na long mas eu ia mostrar como que eu faço o processo de identificação de perfil pra cães e casas né cães e cães, casas e tutores, donos então isso é uma coisa que caiu né que a gente não vai conseguir fazer mas a gente pode colocar isso no lugar né legal, legal que eu acho que vai ajudar todo mundo e é bom pra todo mundo porque são coisas diferentes que a gente vai aprender a ver né não só eu e não só vocês então acho que né fazer né nossa vai ser ótimo e a Lidia não deve estar feliz vamos montar esse vamos montar esse esse projeto esse projeto não essa cartilha aí essa muito bom a 20 mãos vamos a gente vai estar em 10 lá são 20 mãos fazendo esse negócio acho que faz sentido pra gente pra vocês e por questão de experiência também pra todo mundo é um conteúdo bem legal de ser feito em grupo né beleza ótimo ótimo beleza fica aí então vamos 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 meio que concluir aqui você tem muito trabalho pra fazer né primeiro conjoca aí sobre o que você me perguntou então vai fazer o processo de retriever segue bem as maulinhas lá e depois faz a generalização usa a comida pra fazer um uma paga boa tá bom isso é uma das coisas que a gente vai fazer e a segunda coisa se junte aí com as meninas e leve pra gente o que vocês têm em mente sobre esse tipo de avaliação e a gente monta uma avaliação todo mundo junto lá a gente pode usar bastante do que eu tenho da avaliação da dona Márcia lá dos cães né dos filhotes também a gente pode tirar muita coisa dela eu vou pedir pra ela se ela tiver alguma coisa também porque como ela é um beleza psicóloga, psiquiatra sei lá também o que é a dona Márcia eu vou ver se ela tem alguma coisa que pode ajudar a gente aí tá bom e aí a gente faz essa parada tudo junto ótimo combinado beleza então beleza Rafa muito obrigado brigadão mesmo não sei quanto tempo deu deve estar pra acabar aqui já mas eu acho que é isso show show beleza fechado tá bom então muito obrigado pelo seu tempo eu que agradeço nos vemos nos vemos em 25 dias oba beleza beleza a gente vai botar tudo em prática já tô já tô arrumando as malas já não calma falta 25 dias você deve estar 3 dias só não precisa arrumar tu vai ver tu vai ver como é que a gente vai chegar lá cheio de mala é são 3 dias só não é pra chegar lá a gente vai acampar não tem problema beleza show de bola então valeu muito obrigado eu vou fazer o meu meu pitzinho de vendas aqui se alguém quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal tem um link lá na minha bio www.rafalete.com.br barra mci traço agora você entra agora pro Manual do Cão Ideal e começa aí a sua transformação do seu cachorro né se você quiser que eu te ajude a gente tem um minuto e 57 segundos aqui pra falar sobre isso e antes o MCI era aberto turmas como a Fafa falou ela era da turma 9 eu parei de abrir turmas a partir da turma 20 ou 21 e agora ele fica aberto todos os dias porque eu entendi que não adianta não adianta ter uma turma tem gente que precisa de mim agora ou precisa ou precisa de mim ontem ou tá protelando e precisando de mim né quantas pessoas não protelam deve ter gente que tá assistindo a live aqui que tá protelando tipo putz devia ter entrado putz será que eu entro hoje e talvez hoje seja o dia tá bom o MCI tá aberto pra você assim que você quiser entrar seja muito bem-vindo beleza? então eu acho que é isso eu fico por aqui pra galera que tá falando aqui opa eu quero eu quero ir pro City também gente vagas fechadas o grupo de impacto tá fechado se houver vagas pro ano que vem fique atento aí no evento que vai acontecer dia 1 do 11 se alguém quiser participar do evento também me manda mensagem pra quem entrar pro Manual do Cão Ideal vai ganhar o evento gratuitamente então acho que é muito bom a gente falar sobre isso quem entrar agora pro Manual do Cão Ideal o evento já vem de brinde de grátis gratuitamente a pessoa pode participar do evento que vai acontecendo dia 1 do 11 com até agora são 4 palestras uma minha mais 3 experts Regina né fantástica e a Roberta também fantástica e a Pri da Seva também fantástica e eu tô organizando aí mais alguma coisa aí também sempre tem alguma coisinha escondida beleza galera? então eu fico por aqui a Flávia fica por lá e a gente se vê a gente se ouve cadê o nosso print? ah é? bora faz o print faz o print aí que a gente tem 8 segundos 7 boa você também faz o print aí e posta a galera vai acabar tchau